Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, terça-feira, 23 de novembro, 34ª semana do Tempo Comum, a última semana do Tempo Comum, né, gente, que a gente está vivendo. Olha só, antes de falar do Evangelho, desculpa, você é convidado agora, filho, filha, você que é novo, nova aqui no canal, se inscrever no canal, inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar o conteúdo novo por aqui, deixa já o seu like, seu joinha, sua curtida nesse vídeo, porque isso me ajuda a evangelizar, ajuda o YouTube a entender que é um conteúdo bom e a entregar esse conteúdo para mais pessoas. O Evangelho está em Lucas, capítulo 21, versículos dos 5 ao 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, Vós admirais essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sob pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram, mestre, quando acontecerá isto e qual será o sinal que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo, não se gás essa gente. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você vê que Jesus hoje está falando da escatologia, dos últimos, dos novíssimos, das últimas coisas, da volta de Jesus, do seu segundo retorno, a parousia, do fim dos tempos. E a gente acredita que Jesus voltará, mas Jesus pede para que nós estejamos atentos, sim, aos sinais, que nós prestemos atenção nos sinais, nós precisamos prestar atenção nos sinais, filho, filha, mas ao mesmo tempo o Senhor diz, olha, cuidado para vocês não seguirem falsos profetas. Cuidado para vocês não seguirem falsos messias, profetas do caos. Quantos profetas do caos existem, sabe? Pessoas que chegam, vai acabar tudo, faz isso, faz aquilo. Gente, sigamos a Cristo, centremos o nosso coração em Cristo e sejamos pessoas boas. Padre, o que vai acontecer no fim dos tempos? O que vai acontecer quando Jesus voltar? O que vai acontecer quando eu morrer? Olha, certa vez disseram para Domingos Sávio, São Domingos Sávio era um jovem, né, formado ali por Dom Bosco, estava uma criança, né, estavam ele e várias crianças brincando e acho que foi Dom Bosco mesmo que perguntou para uma criança, se Jesus voltasse agora ou se você fosse morrer agora, o que você faria? A criança disse, eu correria, pedir perdão pelo meu pai, para o meu pai pelas vezes que eu desobedeci. Outra criança respondeu, eu me ajoelharia e rezaria rápido, eu buscaria um padre para me confessar, disse outra criança e perguntaram para São Domingos Sávio, o que você faria se Jesus voltasse agora? Ele disse, estava brincando com uma bola? Ele disse, tipo uma bola, né? Ele disse, eu continuaria brincando. Aí perguntaram, por quê? Ele falou, não, porque eu já vivo com o Senhor, eu rezo, eu busco obedecer o Senhor e vai ser uma bênção, eu vou estar com aquele que eu amei a minha vida inteira. Ou seja, quem é de Deus não tem medo, não entra nessa agonia, nessa preocupação exagerada, nessa profecia de caos. Ou seja, permaneça com Deus, seja uma pessoa que não guarda mágoas, que reza todos os dias, que busca confissão, que comunga, que obedece a Cristo e não tenha nada a temer. Se Jesus voltar, você vai estar com Ele, se você morrer, você estará com Ele. Quem se desespera é quem não tem fé ou quem não está vivendo direito, né? Vivamos bem, procuremos seguir a Cristo, obedecer o Senhor e então nós teremos condição de estar em paz. Jesus voltando ou não, a gente sendo o nosso momento de partir desse mundo ou não, nós teremos condição de viver bem, de viver em paz e de partir desse mundo em paz ou de receber a segunda vinda de Cristo em paz. Permaneçamos no Senhor e obedeçamos o Senhor. É a obediência a Deus que salvará nossas almas, é o seguir a Cristo, é o amar Ele nos pobres, nas pessoas mais difíceis, é rezar, é tê-Lo como centro da nossa vida, é isso que vai nos dar paz no último dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sob a água que vós apresentais. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha só, você já sabe o que o Padre vai pedir. Deixa aqui nos comentários o que você entendeu dessa palavra, desse evangelho, dessa reflexão, o que Deus falou ao coração. Digita aqui, ao teu coração, né? Digita aqui agora. Isso te ajuda a fixar a palavra, a ruminar a palavra. Eu gosto dessa palavra ruminar, o Padre Jonas nos ensinou na Canção Nova, que a gente precisa ruminar a palavra. O que é ruminar? Como boi, a vaca, eles mastigam o capim, vai para o estômago, volta do estômago para a boca de novo, eles mastigam de novo e depois engolem e digerem. A palavra também precisa ser mastigada, remastigada, digerida lentamente, para que aquilo que Deus está nos falando fique dentro de nós, nos liberte do mal e produza frutos de salvação, de conversão e de vida nova. Ótimo dia para você!